Ser feliz pra mim não custa o caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre liga amanhã, amanhã Que mistério se tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, nem meu estado Já tô namorando, antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez, mais do que na vida ninguém fez Você fez em menos de mim Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez, mais do que na vida ninguém fez Você fez em menos de mim Eu te amo, eu não sei Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, nem meu estado Já tô namorando, já tô namorando, antes de você aceitar Eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez, mais do que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu te amo, eu não sei Eu te amo, eu não sei Eu te amo, eu não sei Você faz em menos de uma semana Semana